Recentemente, o STJ analisou o caso de um homem inimputável acusado de cometer atentado violento ao pudor. O Ministério Público apontou a necessidade de internação do réu pelo crime ser hediondo, mas os ministros da terceira sessão entenderam que o artigo 97, que trata da medida de segurança, não deve ser interpretado de forma literal. Existe a possibilidade do tratamento ambulatorial para os inimputáveis. Mas quem são esses inimputáveis? Quer saber? O artigo 26 do Código Penal diz É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em outras palavras, quando uma pessoa não é capaz de entender as consequências das ações por ela cometidas, é considerada inimputável pelo direito. No entanto, existem algumas condicionantes. A embriaguez completa, de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, ele efetivamente isenta o agente de pena, desde que essa embriaguez tenha sido contraída por caso fortuito ou força maior, e retire plenamente a capacidade de compreensão do agente no momento em que desenvolve a conduta, cuja consequência vai ramificar para a ilicitude penal. A emoção e a paixão, tal como descrito no artigo 28, inciso 1º do Código Penal, não excluem inimputabilidade, mas podem efetivamente refletir no momento da dosimetria da pena. Na forma do artigo 26 CAPT, que praticou o injusto penal, o fato típico e ilícito, mas é inimputável, o Código Penal prevê medida de segurança que deverá ser aplicada em uma decisão absolutória imprópria. Se o fato é apenado com reclusão, a medida de segurança é de internação. O artigo 97 do Código Penal traz que se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. O que o artigo está dizendo é o seguinte, se o agente cometer um delito grave, como homicídio, estupro ou atentado violento ao pudor, ele vai direto para a internação. Mas, se o fato for punível com detenção, que é uma pena aplicada para condenações mais leves, nas quais, de acordo com o delito, não se admite o início do cumprimento da condenação em regime fechado, como é o caso de lesão corporal culposa, o magistrado poderá submeter o agente a tratamento ambulatorial. Porém, a doutrina brasileira, em sua maioria, tem se manifestado sobre a injustiça do artigo 97 do Código Penal. Inclusive, o ministro Ribeiro Dantas, do STJ. Ele estava dizendo que se aplicaria a medida de segurança, mas ele estava dizendo que ela seria sempre de internação quando o fato correspondesse a um crime punível com reclusão. Então, ao fazer isso, ele estabeleceu uma ponte entre a medida de segurança e a gravidade da pena. E isso é incoerente em relação aos inimputáveis, porque eles não têm consciência do que cometem. Se eles não têm consciência do que cometem, eles não merecem sanção, eles não merecem pena, eles não merecem reprimenda, eles merecem um tratamento. E, às vezes, esse tratamento precisa consistir no seu isolamento social. Se o inimputável oferece um perigo concreto às pessoas, porque ele sai e mata, e estupra, ou faz alguma coisa nesse nível, é óbvio que essa pessoa, infelizmente, mesmo sem ela ter culpa, mesmo sem ela ter consciência do que comete, ela não pode voltar ao meio social. Mas há muitos outros que podem. É por isso que os ministros da quinta turma decidiram que, ao analisar provas, laudos, o juiz poderá optar por internação ou tratamento ambulatorial. A internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento apropriado é indicada para pessoas que precisam ser afastadas do convívio com a sociedade. Já o tratamento ambulatorial depende da prescrição do médico e será realizado no hospital de custódia ou em outro local com dependência médica adequada. As pessoas, ainda que inimputáveis, elas conseguem trabalhar, elas conseguem conduzir sua vida e até produzir alguma coisa para a sociedade. Então, não tem necessariamente que se jogar alguém num manicômio judiciário e passar a tranca sem que haja uma avaliação no caso concreto. Bom, é isso. Se quiser saber mais sobre o caso que falei lá no início do vídeo, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Até a próxima!